Essa marca completa 20 anos. Foi através dessa campanha que muitas vidas de mulheres foram salvas. O câncer de mama tem cura, mas é preciso que o diagnóstico seja precoce. Doutora Cláudia França, médica oncologista, revela que a amamentação é um forte aliado ao combate do câncer. Na verdade, o câncer de mama é mais frequente nas mulheres que nunca amamentaram ou que nunca engravidaram, inclusive. A amamentação é um fator protetor do câncer de mama. Com o avanço da medicina, é possível afirmar que a chance de cura chega em 90% em muitos casos. A doutora alerta que a prevenção ainda é a melhor aliada. Quando a gente fala de prevenção, a gente muitas vezes acaba confundindo com o diagnóstico precoce. Mas a prevenção mesmo do câncer de mama, ela se dá através de hábitos e estilos de vida que a gente tem que ter rotineiramente. Então, praticar atividade física, uma alimentação equilibrada, com bastante fibra, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, não fumar, evitar a obesidade, são fatores que protegem de várias doenças, mas inclusive do câncer de mama. Todo tumor que é diagnosticado bem no início do tratamento tem uma chance grande de cura. Tomando banho, eu descobri um caroço. Aí, como já estava próximo para eu fazer os exames regularmente, eu já tinha marcado Papa Nicolau e mamografia, que seria a primeira. Eu não tinha o hábito de fazer o autoexame. Foi por acaso mesmo. Na última ultrassonografia, eu vi dois nódulos na minha mama esquerda. Eu perguntei para o médico, é caso de se pensar, para se preocupar? Ele falou não. A dona Dulcinea teve o diagnóstico errado feito pelo médico, que deveria ter solicitado a mamografia de imediato. Aí, quando chegou novembro, outubro de 2013, eu tomando banho, eu senti um caroço na mão esquerda, embaixo na axila. Aí, eu voltei para o médico, aí ele falou para mim, o caso seu é para ir para a Unicamp, porque eu sou do SUS, né? Você vai para a Unicamp e vê esse problema. E daí, já foi feito todo o exame de novo e constatou que realmente era um câncer. O diagnóstico tardio fez dona Dulcinea pagar alto pelo erro. No seu caso, é de retirada da mama total. Trago uma garantia de 100% de chance de cura. O tratamento não é fácil. Mudança de hábito e também no visual, são as primeiras coisas que essas mulheres observam. No visual, assim, é o cabelo, né? Quando você tem que raspar o cabelo, é difícil. E... Foram momentos difíceis. O primeiro momento, a sensação é de morte. Eu vou lutar pela minha vida, né? Busco muito a Deus, muito. Para mim, tudo é natural, sabe? Para apoiar nesses momentos difíceis do tratamento da doença, foi criado em São Paulo o Banco de Lenços. Aqui, o apoio começa assim. Toda mulher que recebe alta médica é convidada a bater com vontade o sino. Uma forma de incentivar as outras que estão no processo de tratamento ainda. Outra maneira é transmitir o carinho e a força de quem venceu a batalha contra o câncer para aquelas que ainda estão iniciando o combate. Esse carinho vem assim, em forma de lenços. O Banco de Lenços começou esse ano, na verdade, uma parceria com a Flávia Flores, que foi quem iniciou o projeto. E ela trouxe aqui para a gente como uma forma de parceria mesmo. A gente mantém o projeto. Ele é 100% realizado pelo Santa Paula. Tanto a parte de receber esses pedidos das pacientes que fazem pelo site, como todo o processo também de receber o lenço, mandar para a higienização, para depois atender todos esses pedidos e a gente entrega pelo Brasil todo. Os lenços trazem muito mais que um belo visual. Traz a certeza que não estão sozinhas nos primeiros efeitos do tratamento. Foi assim com a Ana e com a Marli. Depois de 15 dias que você começa uma quimioterapia, os caminhos caem. E aí eu fiz a primeira quimio no dia 4 de março, no dia 19 de março, 15 dias. E eu pus a mão assim, caiu. Após a primeira quimio, eu até tinha um cabelão, aí eu cortei curto. Falei, acho que não vai cair o meu cabelo, porque tinha bastante, né? E o médico falou, dali uns 15, 20 dias vai cair. E realmente é o que todo mundo fala, né? Dali uns 15, no máximo 20 dias começou a cair. Ana revela que não se assustou com a queda dos fios. Para ela, era a certeza da cura. E um efeito colateral é a queda do cabelo. Se está caindo o cabelo, estou curada. Graças a Deus a medicina está avançada, vamos ter recursos, né? E falei, não, eu também vou superar isso. A pessoa olha, você careca. Mesmo que você tenha a opção de ter cortado o cabelo, porque você quis. Fala, ela está com câncer e ele vai morrer. Eu era um dia loira, um dia morena, um dia grisalha. Eu fui tudo o que eu quis durante esse tratamento. E consegui. Finalizei faz dois meses. Durante nossa entrevista, ela aceitaram mostrar o resultado desse tratamento. Sem os lenços. Ah, vamos ver. Hoje ele está crescendo, grisalha. Está meio branquinho, mas até meu esposo fala que está crescendo. Está crescendo. Não, mas ainda tenho mais duas quimios, né? Então, mas assim, aí tem horas que eu penso até de assumir um pouquinho a careca. Aí vou alterando, né? Com os lenços, né? É o ato, né? Assim, de ter mais gente envolvida, as pessoas que já passaram por isso. Então, eu cliquei lá e solicitei o lenço. Mas dali dois, três dias recebi o lenço, né? Falei, não, milhares de pessoas estão pedindo, né? O meu vai demorar. Aí chegou o lenço. Então, abri o lenço, assim, fiquei feliz. Porque eu falei, não estou sozinha, né? Tem mais gente. Assim, dando um suporte, dando um apoio, né? Porque mexe com a autoestima, né? Da mulher, né? Claro. Então, aí tem várias... Aí ela dá várias dicas, opções de a gente amarrar, de fazer. Eu ainda estou aprendendo, né? Ela não precisa ser paciente aqui do Instituto de Oncologia. Não precisa. Ela... A gente tem hoje o site, que é o www.bancodilencos.com.br. Então, a gente do Brasil todo... Na verdade, a gente fez até algumas entregas fora do país. Foram duas. Foi para a Espanha e Estados Unidos. A pessoa pode fazer o tratamento independente do hospital. Para doar, entra em contato com a gente. A gente pede... Se há alguma localização aqui em São Paulo, perto, a gente vai retirar. Mas, se não, a gente pede para mandar por correio aqui para o hospital mesmo. Uma coisa é certa. Essas mulheres são vencedoras e corajosas. É uma sensação de missão cumprida, assim... O tratamento em si, né? E... Você está viva. Então, é um presente de Deus. Então, eu espero, né? Agora, acredito que não precise mais voltar nessa vida, né? Não é muito fácil, mas não é impossível. E eu, como dentista, eu falo que sim. Toda mulher de peito merece um sorriso no rosto. A melhor pessoa é um sorriso no rosto. A melhor pessoa é um sorriso no rosto. A melhor pessoa é um sorriso no rosto. Legenda Adriana Zanotto